Vem na maldade, com vontade, chega em posto em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Vem, 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 vem me atira o certo em você Deixa que eu faça acontecer Vem, vem, tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar tão bem, vem, não sou de fazer muita pressão Não, mas eu vou ficar na tua mão Vem, se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade, com vontade, chega em posto em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Oh, 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 oh Mas não vou ficar a tua mão E se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade como tá te encosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade como tá te encosta em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto Eu já quero e você sabe que eu gosto de você saber Legenda por Sônia Ruberti